Música Em algum momento das nossas vidas Já soubemos ser crianças E poucos são aqueles Que recordam com carinho Essa fase tão encantadora das nossas vidas Os mais novos residem Em um mundo especial Onde a brincadeira É a sua maior responsabilidade E por isso Deliciam-se em não terem de pensar Mais em nada Ser criança É ter mil sonhos no coração E acreditar que todos eles são possíveis É fazer do imaginário A sua realidade Brincar com bonecos Como se eles tivessem vida E pular e correr Como se fossem dotados Dos poderes dos seus heróis preferidos Música Não há alegria igual E tão genuína Como aquela que mora No olhar dos pequenos Eles são felizes Sem saberem Sem preocupações E seus únicos medos São o escuro E as feras dos seus desenhos preferidos Pena que todos crescemos E tudo isso desaparece com o tempo Ser criança é ter certeza Que viver vale muito a pena Música 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 Música